O ex-direitor-geral do Centro Industrial do Subaé, CIS, Jairo Miranda, foi um dos entrevistados da TVMCE na plenária estadual do mandato da luta, promovida pelo líder do governo na Assembleia Legislativa da Bahia, Zé Neto, no dia 26 de novembro do corrente ano, na Chácara da Luta, em Feira de Santana. O evento tratou, entre outras coisas, da atual conjuntura política e social e da decisão do parlamentar Zé Neto de pleitear uma vaga de deputado federal na eleição de 2018. Gente, nós estamos aqui ao lado de Jairo Miranda, ele é ex-direitor do CIS. Querido, bom dia. Como você avalia esse movimento político dessa plenária de Zé Neto? Bom dia. É o momento de marcar todo um ciclo de Zé Neto como deputado estadual, um deputado que marcou história na Assembleia Legislativa com a sua atuação, com a sua briga pela Feira de Santana em toda a região, um deputado que trouxe o maior número de investimentos em todas as áreas para a cidade de Feira de Santana e essa plenária marca o encerramento desse ciclo, não só do ano, mas um ciclo de deputado estadual que abre para um novo projeto para 2018. Muito obrigada e um beijo no seu coração da TVMCE. Eu agradeço a vocês também e um beijo no coração de vocês. Valeu. Tchau. Tchau.